Na época, gente, do Village, aconteceram playtests do jogo. Todo jogo tem isso, na verdade, né? Só que o do Village, o que aconteceu? Esses playtests vazaram. Tecnicamente, as pessoas que participam de playtests assinam contratos de sigilo. Que, pelo jeito, pra Capcom, não significa absolutamente nada. Porque todo jogo tem playtest. Todo jogo, de todas as empresas, tem playtest. Gente, eu tenho um amigo que tem um amigo que é playtester. E não é a zoeira do amigo do meu amigo. Ele realmente é. E, assim, se você perguntar pra ele, Ah, e qual jogo você já jogou? Cara, ele vai falar, não posso falar. Porque já aconteceu, porque a gente perguntou pra ele. Você testar o jogo, ele vai falar, não posso falar. Não adianta. Você vai falando, não posso falar. Então, tipo, existem contratos. E, pelo jeito, os contratos dentro da Capcom, ela caga e anda. Então, tipo, você pode esplanar ela e tanto faz, entendeu? Foi o que aconteceu na época do Village. Na época do Village, antes do anúncio do Village, pessoas participaram de playtests. E elas vazaram na internet que elas participaram desses playtests. Então, elas contaram o começo do jogo, do Chris atirando na Mia, que era na casa do Ethan. Contaram o começo do jogo, tipo, ele chegando no vilarejo, e aí ele sendo atacado pelos licanos, que eles chamaram de lobisomens. E por que eles chamaram os licanos de lobisomens? Né? Porque eles não tinham informação a respeito dos lobisomens, dos lobisomens barrisos. Eles não sabiam que o nome dos lobisomens, dentro do jogo, como inimigos, eram licanos. Então, por isso que eles usavam termos muito vagos pra falar a respeito do que eles viram naquele playtest. O playtest é pra testar mecânica. Ai, ver se essa mecânica é legal, se cabe aqui dentro do jogo. Qual é o feeling da pessoa que tá jogando aquilo ali? É como se fosse jogar uma demo muito inicial de um jogo. Basicamente é isso. É como se, por exemplo, o pessoal do Isla, eles com certeza, né, a Pulsatrix, vai ter playtester. Então, é pra ver, ó, você acha que isso aqui funciona no jogo? O que você achou disso? Eles devem responder um monte de formulário depois. Você gostou disso? Sim? Não? Que nota você dá? Tá satisfeito? Não tá? É isso que é um playtest. E aí, o que que me acende a luz vermelha, geralmente, né, com essas coisas aí? É que desde o Village, todo mundo agora virou playtester. Todo mundo tem um playtester na sua rua. Agora, entendeu? Se eu vier aqui na Vila Militar, pegar um megafone e gritar, Alguém testou aí o Resident Evil 9? Vai ter alguém que testou. Porque na cabeça dessa galera que fica vazando o jogo, vazando, vazando essas coisas, espalhando rumor, é isso. Tudo a galera agora usa playtest pra justificar rumor. Pra dar a credibilidade. Pra dar o ar de credibilidade. E agora, a galera tá justificando tudo como playtester. Sabe aquela lenda dos anos 80 e 90? Eu tenho um tio que trabalha na Nintendo. Agora, eu tenho um amigo que é playtester. Tudo agora é isso. Tudo a galera quer se aproveitar de história de playtester pra justificar, inventar rumor e sair espalhando. Por quê? Porque você falar que teve um playtest. Você tem como provar? Porque depois, ao famoso, tudo mudou. Ah, mas você falou que ia ter tal coisa, você falou que testou o jogo. E que aí você foi, e aí depois não tinha? Ah, que tudo mudou. Porra, aí é fácil. Você não tem que provar nada. Aí é muito fácil. Entendeu? Eu mesma posso pegar e inventar um monte de coisa e falar, nossa. Olha, eu participei de um playtest, gente, do Resident Evil 9, que eu jogava com a Jill. Tinha a campanha também do Leon. Aí, a Zoe, ela faz uma participação especial no jogo. E você não vai acreditar. A Alex Wesker voltou. E agora ela vai ser a grande vilã. Eu posso falar isso. Aí depois, ah, Moni, mas tudo que aconteceu no Resident Evil 9 foi muito diferente do que você falou. Ah, gente, é que tudo mudou. Eles mudaram depois. Ó, o Musashi falou, ó, teve um playtest aqui em Chique Chique na Bahia. Mas aí depois, Musashi, você sabe que muita coisa pode mudar depois, né? Então, assim, o que você jogou, você pode ter jogado Resident Evil 9 da dimensão 5384. Eu acho que eu joguei o Resident Evil 9 da dimensão 3241, se eu não me engano. Né? Depois vai tudo mudar. Sobre algum fundo de verdade, gente, talvez tenha. Talvez tenha mesmo. Talvez tenha realmente havido um playtest. Talvez alguma coisa. Alguém tenha jogado desses bagulhos de homicabra e que não sei o quê. De novo, de novo, a pessoa usa um termo vago pra justificar o que ela viu ali. Não necessariamente que é um homicabra, que é um indigo. Ah, gente, ó, Resident Evil 9 vai ter um indigo, homicabra, minotauro. O que mais que vai ter? Toda hora, depois do village, porque como teve esse negócio do lobisomem, que não é lobisomem. É licano. De bruxa, que não é bruxa. Só tem a fama de bruxa dentro do vilarejo ali. De vampira, que também não é vampira. É só dentro da fama do vilarejo ali. Porque supostamente a mulher beberia sangue. Que mais? Aí agora é muito fácil. Aí vão ficar falando, ah, vai ter o indigo. Vai ter homicabra. Vai ter minotauro. Vai ter chupacu. Sabe? Então é isso. Alguém vai acertar alguma coisa uma hora. Mas de novo vai ter o E.T. Bilu também. Que nem o Cadmiel tá falando. Pri Pri falou, Moni é a playtester de piadocas. Eu sou a playtester das piadocas da Pri. Ela me manda várias pra testar se eu dei risada ou não. Geralmente eu dou risada de todas. Eu lancei esse artigo lá no nosso site. Tá bom? Falando sobre esses supostos detalhes de um playtest de Resident Evil 9. Tá? Pra poder fazer esse artigo aqui, eu me baseei nas informações que o VS Black traduziu no Twitter dele. Eu basicamente peguei o que ele escreveu na thread dele e fiz meio que um copia e cola quase. Tá? Só mudei algumas coisas ali e tal. Até por uma questão de SEO aí do site. Mas de resto é basicamente a thread do VS Black. Recomendo que vocês vão lá depois no Twitter do VS Black, tá? Lá na conta dele. Eu ontem recebi do VS Black essas informações porque eu não vou mentir pra vocês. Eu tô muito alheia a esse negócio de vazamento. Não vou entrar em pormenores aqui, tá gente? Mas é um bagulho que pra mim já deu. Sabe? Na época do Village foi muito absurdo. Um monte de gente inventando um monte de palhaçada. Então, eu fiquei bem saturada. Sabe? Eu fiquei bem saturada desse negócio de vazamento. De insider. De rumor. E piriri pororó. Fala, tipo acertam 5%. Erra 95%. E a galera continua acreditando. Então, assim. Eu falei. Aí, ó. Cada um acredita no que quiser. Acompanha o que quiser. Mas eu optei por me afastar. Tá? Então, geralmente, agora eu venho pra isso. Pra, tipo, desmentir. Né? Porque sempre vai ter um pra espalhar. Agora, faço o que eu posso pra desmentir. Né? Esclarecer. Não necessariamente desmentir. Mas, esclarecer aqui alguns rumores com vocês. De fato, eu não... Eu não sei o que que é verdade aqui. O que que não é. Mas eu sei que tem pessoas que estão se aproveitando dessa época de playtest. Pra falar que, ah, eu joguei o Resident Evil 9. Vai ser assim, assim, assado. Tá dando nome já de vilão do jogo. Tá dando todo o plot do jogo. Esse aqui é o artigo que eu escrevi, tá, gente? E aí, aqui, antes da gente começar os rumores, eu fiz uma ponderação. Eu quis trazer esse contraponto sempre. Diz o seguinte, ó. Antes de entrarmos nos rumores, eu gostaria de fazer uma consideração e um contraponto. Estes rumores teriam vindo, supostamente, de um suposto playtest de Resident Evil 9. Reparem nos pormenores. Quando a gente for ler, a gente vai comentar sobre isso. Reparem que contaram quase a história inteira do jogo. O que é bem estranho. Por que que em um playtest, que serve pra testar mecânicas e aprovação de conceito de um futuro jogo, a Capcom liberaria tanto da história? Os playtests vazados do Village em 2020 eram muito vagos. O que a gente acabou de falar aqui. Quem jogou não entendia muito do que estava acontecendo, porque eles jogavam um trecho do jogo sem qualquer contexto. Será que agora a Capcom resolveu contar toda a trama do jogo? Eles não fazem isso nem em trailer, pra não estragar a experiência do jogador. Mas fizeram em um playtest, que aparentemente não serve pra nada assinar um NDA dentro do playtest da Capcom. Que depois do Village, as pessoas usam esse papo de playtest pra espalhar o que quiser. E aí eu falei, né, eu achei legal deixar essa reflexão aqui, né. E independente de qualquer coisa, gente, se vai se concretizar, se não vai se concretizar, se vai ter homicabra, se não vai ter, se vai ter clone de Eveline, se não vai ter. Porque, por enquanto, enquanto o jogo não teve um trailer, não teve nada, é tudo rumor. Tá? Pode ser que alguma coisa se concretize? Pode. Playtests aconteceram? Com certeza. Com certeza aconteceram e estão acontecendo. Porque eles fazem playtests em vários momentos, né. Várias builds diferentes também, né. São como demos, né. Então tem, ah, tem a versão alfa, versão beta. E aí eles vão chamando pessoas pra testar, né. Pra ver como é que tá a aceitação da mecânica. Eles vão pegar ali o feedback de uma pra outra e vão melhorar. Entendeu? Então é isso. Isso pode acontecer mesmo. Vamos lá. Bom, as informações que a gente vai ler abaixo aqui, vem do Andy, que é o dono do canal Biohazard Declassified. O pessoal do Declassified, alguns meses atrás, eu fiz um vídeo sobre isso. Em que eles receberam um e-mail anônimo, dizendo detalhes de um remake do remake de Resident Evil 1. Um monte de detalhe vago. Tipo, ah, e com o som ré de volta. Jura? Vai ser a mansão também. Ah, e vai ser Over the Shoulder. Ah, e o jogo vai se chamar Biohazard Re1, sendo que o 2 é Re2, o 3 é Re3, o 4 é Re4. Gosto muito do Andy. Já tive a oportunidade de conversar algumas vezes com ele. Nas redes sociais e também por DM e tudo. Gosto muito dele. Mas, cara, o Declassified não tem filtro nenhum. Nenhum. Qualquer coisa que você falar pra eles, eles vão replicar. Eles não vão perguntar, não, mas me fala, mas como assim? Quando que foi a Splatified? Mas que dia? Eles não vão. Eles vão simplesmente divulgar. É aquilo que a gente falou de baitar criador de conteúdo. Eles recebem e o bait foi aplicado com sucesso. Porque eles não tem filtro nenhum, infelizmente. E aí, quando eles divulgaram esse negócio do remake do remake do Resident Evil 1. Chegou o Dusky Golem e falou, não, é tudo mentira. E aí, eles pegaram e chamaram o Dusky Golem na chincha. Ah, é? Então vem debater com a gente aqui. Aí, o Dusky Golem cagou litros. Ignorou totalmente e ficou por isso mesmo. Infelizmente, o pessoal do Declassified é quem mais vaza esse tipo de coisa nas redes sociais ultimamente. Eles não tem filtro nenhum. E, inclusive, pelo menos um tempo atrás, eles tinham um e-mail que era basicamente assim. Rumores, arroba, biohastardeclassified.com. Qualquer pessoa poderia escrever uma coisa absurda, mandar pra eles e eles replicarem. Porque não existe filtro. Não existe. Vamos, então, pras informações, gente, desse playtest que teria sido uma versão inicial do jogo. Aqui já me levantou a orelha. Porque se é uma versão inicial, como é que tem tanta informação esse playtest? Tem vilão, tem todo o plot. Ué? Uma versão inicial? Às vezes aí até é um bagulho meio conceitual até. E aí eu avisei aqui, né, que o texto abaixo pode conter informações consideradas spoilers de jogos anteriores de Resident Evil. Então, leia e ouça agora por sua conta e risco. Inclusive, talvez tenha alguma coisa aqui que se concretize? Pode ser. Então, eventualmente, pode ser algum spoiler do 9 também. Nem todo mundo gosta de saber das coisas antes da hora, né? Vamos falar sobre a ambientação. Resident Evil 9 ocorrerá 4 anos após os eventos da campanha principal do Resident Evil Village, não da DLC. Porque a DLC se passa 16 anos depois do jogo base. O Village se passa em 2021. 16 anos depois a gente tem Sombras de Rose. Ou seja, vai ser mais ou menos no ano de 2025. Vamos lembrar de um padrão aqui da Capcom. Geralmente, os jogos da Capcom, eles se passam, as histórias se passam no ano em que o jogo sai. Tem sido falado que o Resident Evil 9 vai sair em 2025 até por uma questão de padrões, de novo. Do 7 pro Village foram 4 anos, por exemplo. Do 6 pro 7 foram 5. Do 7 pro Village foram 4. E agora, se a gente for contar do Village pro 9, então a história deve se passar no máximo até 2026. Isso é um padrão da franquia, né? E é um padrão também esses intervalos de lançamentos. Eu não sei se eles vão pular 2025, de repente lançar mais pro fim de 2025. Ou vão direto pra 2026, que é o aniversário de 30 anos da franquia. Porque agora eles estão focados no Monster Hunter. É o grande lançamento deles. É um jogo que demora pra ficar pronto. E eles estão muito focados no lançamento do Monster Hunter ano que vem. E ó, gente, desculpa. Mas os próprios insiders estão o tempo inteiro. Resident Evil 9 vai sair em 2025. Era janeiro. Depois passou pro primeiro trimestre. Passou pro primeiro semestre. Agora nem eles sabem mais. Eles já cansaram de prometer, né? Os próprios insiders já não sabem mais quando que eles vão, quando que vai sair o Resident Evil 9, né? Eles vão jogando. Só mais 72 horas aí, ó. Só mais 72 horas até lançar o Resident Evil 9. Então, assim, eu fiz vídeo, sei lá, seis meses atrás. Falando que o 9 ia sair em janeiro de 2025, de acordo com o Insider. Personagens do jogo. Os protagonistas serão Leon S. Kennedy, muito óbvio. E Jill Valentine, aparentemente cada um com a sua campanha própria. Vamos parar aqui por enquanto. Leon, como a gente disse, não aparece em um jogo canônico. Jogo novo, né? Jogo cronologicamente novo desde os 6. Ele apareceu em animações e em remakes. Os remakes com ele foram muito bem, obrigada. Então, muito provavelmente, o Leon vai ser o protagonista do 9, né? E Jill Valentine. Jill Valentine voltou agora no Death Island. No Ilha da Morte, a última animação. Cujá última fala do filme é basicamente, bem-vinda de volta, Jill. Então, tem muita chance de ter a Jill, sim. Já os personagens de suporte serão Chris Redfield e Barry Burton, auxiliando Leon e Jill em sua missão pelo rádio. O Chris eu entendo. O Chris faz sentido, até porque ele sempre foi parceiro da Jill. Ele também conhece o Leon, então faria sentido. Eu não sei por que o Chris não estaria nessa missão. Eu não faço ideia, porque foi ele que comprou a treta com a BSAA agora. Então, eu não sei por que ele não seria com ele, ou pelo menos em algum momento com ele. Não consigo imaginar por que não seria com o Chris. Só se ele fosse suspenso da BSAA e, tipo, sei lá, estivesse preso, o Chris quebrou a perna, não vai poder ir na missão. Tá bom. Tá bom. Eles vão ter que justificar aí, trocar o Chris por Leon e Jill, né? Porque, pelo andar da carruagem do Seth e Village, a ordem seria ele resolvendo a situação, né? Pelo menos ele junto, né? E aí, botaram o Barry aqui, gente. Botaram o Barry. O Barry. Barry, Barry, Barry Burton, assim, pá, soltaram o Barry aqui. O Barry, ele meio que é um membro meio honorário ali da BSAA. O Leon é, tipo, não, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu vou sozinha que se lasca. Tipo assim, se eles falassem assim, ó, não, ó, quem vai estar auxiliando a Jill vai ser o Chris, e quem vai estar auxiliando o Leon vai ser a Helena, a Sherry, eu acreditaria mais. Porque, cara, jogaram o Barry ali e falaram, é, vai ter o Barry. Assim, de novo, né, eu não sei, né? Mas por que o Barry? Então, eu realmente, eu não sei. Por que que a Jill teria duas pessoas apoiando ela e o Leon seria, tipo, nossa, ninguém me apoia, cara? Nem a Ada apareceu aqui. O cara contou tudo da história, a Ada não vai estar. Visual dos personagens. Aparentemente, Jill terá a mesma aparência. Essa aqui. Jovem. Mantida na animação Resident Evil Death Island Ilha da Morte por conta do envelhecimento desacelerado na personagem. E irá usar um uniforme tático? Não me diga. Achei que ela ia de minissai igual no 3. Um uniforme tático semelhante ao Resident Evil 5 na DLC Lost in Nightmares. Chamado de uniforme. Por uma razão. Já Leon estará mais velho, de cabelo um pouco mais longo e barba a ser feita. E usará uma roupa tática parecida com a que vimos na animação Resident Evil Damnation. Que ele tava, basicamente, com um colete à prova de balas. Eu acho que a Jill realmente vai estar com a mesma aparência jovem. Não gosto disso, mas tá bom. Eu queria ver a Jill uma mulher mais velha, bonitona, assim, sabe? Podiam ter parado ela no tempo. Tipo assim, o Wesker. Ah, o Wesker, depois do vírus, ele também quase que manteve também. Ele teve um envelhecimento mais lento. Mas, meu, a Jill voltou até a aparência de 98. Ela regrediu. É o caso de Jill Valentine Button, entendeu? E o Leon estaria com o cabelo mais longo. Cabelo um pouco mais longo e barba a ser feita. Gente, tempo atrás eu ouvi um rumor sobre isso, tá? Eu acho que eu cheguei até a noticiar aqui no canal. De que uma pessoa que eu confiava muito me mandou uma foto. Uma suposta foto do Leon de cabelo comprido. Só que era um gráfico meio... Mais pra uma animação de Resident Evil do que pra uma R-Ending, assim, sabe? Talvez seja, de novo, mais um daqueles rumores que vão perdurando, assim, né? Eu acho que o Leon vai estar a mesma coisa, gente. Eles não vão mudar a aparência do Leon, não. No máximo uma barba a ser feita só, que nem no próprio 6. Acho que eles não vão mudar. Vai ser, tipo, ele do Vendetta, sabe? Vamos pro enredo aqui. Jill e Leon estarão investigando a sede da Conexões, que era a empresa da Mia, né? A Mia trabalhava pra essa empresa. Que é a empresa que desenvolveu Eveline de Resident Evil 7. Agora eles estariam desenvolvendo clones em massa de Eveline, utilizando o mofo fornecido pela Miranda, a vilã do Village, né? Esse mofo da Miranda, a gente já sabe que foi através desse mofo que eles desenvolveram a Eveline numa tentativa de clonar a filha da Miranda e depois usar também esses cloneszinhos aí pra uso militar, né? Só que a gente tinha uma Eveline, né? Era uma Eveline. Ai, gente, falou de clone. Falou de clone, já chateia, né? Aparentemente, a BSAA continuará utilizando armas biológicas na missão, como vimos no final do Village. Afinal de contas, alguém tá fornecendo essas armas biológicas pra BSAA. Quem que fornecia arma biológica antigamente? Antigamente era a Umbrella. Aqui está ela, né? A gente chama de Blue Umbrella porque o símbolo dela agora é azul, né? Então o pessoal tem chamado ela de Blue Umbrella, mas também, gente, é a Umbrella. Velha Umbrella de sempre. Só que pra diferenciar as eras dela, a galera chama de Umbrella e de Blue Umbrella. Umbrella, né? Então, a Blue Umbrella, enquanto isso, estaria dando assistência à BSAA com as armas biológicas e também pra DSO, que é a agência do Leon. O Raccoon City explodiu por causa disso, né? Que era o envolvimento do governo americano com a Umbrella. A Umbrella, eles foram lá, tipo... Basicamente, gente, o Raccoon City foi varrida do mapa pra esconder o envolvimento do governo americano com a Umbrella. Aí a Umbrella vai lá e acaba. Aí a Umbrella volta, assina todo um acordo de paz. E aí ela vai de novo fornecer arma biológica pro governo americano com quem ela assinou um acordo de paz? Mas enfim, sei lá. E ainda pra DSO, que é uma agência que, tipo, o Leon é fundador. É praticamente membro fundador dessa agência. Ah, o Vitor perguntou se a Helena ainda tá na DSO. Então, a Helena, ela era da CIA, né? Ela não chegou a entrar pra DSO. A gente não sabe depois dos seis se ela chegou a entrar pra DSO. Porque ela era da CIA. Inclusive, ela tinha uma fama péssima de, tipo, ter um temperamento muito descontrolado. Uma vez o namorado da irmã dela deu uma surra na irmã, a Helena deu um tiro no cara. Não julgo. Não julgo. E aí, tipo, ela falou, foda-se, vou dar um tiro no cara. Aí ela respondeu internamente e ficou com uma má reputação. Eu teria dado uma medalha. Errada não tava. O cara foi lá, deu uma surra que a irmã dela foi parar no hospital. Aí ela pegou e deu um tiro no cara. Falaram que ela, tipo, ela era muito impulsiva e tal, tal, tal. E aí ela foi, né? Ela acabou sendo... meio que jogada pra um canto, assim, sabe? Como é que ficou estagnada na carreira dela, sabe? Então, basicamente, é isso sobre a Helena, tá, gente? Ela... Ela... É, tem duas Helenas, verdade, Junior. Tem a Helena do 6 e a Helena do Village. A do 6 tá viva, a do Village... Até onde sabemos, não. Então, vamos lá, gente. Vamos pros ganchos aqui, que são, tipo assim, coisas que aconteceram em jogos anteriores, eles vão pegar esses ganchos pro 9, né? Então, o Chris vai mencionar a Rosie, a filha do Ethan, né? Vai continuar... Vai mencionar Rosemary Winters no jogo, né? No 9. Sugerindo usar o sangue da garota, agora com cerca de 4 ou 5 anos, pra desenvolver uma vacina contra o mofo e salvar os moradores da ilha, onde se passa o jogo. Mas isso aqui já não é meio que um plot... Meio adiantado? Numa playtest ele já falou isso? Após a Capcom concluir a história da família Winters em Resident Evil 7, Resident Evil 9 pretende dar sequência aos ganchos importantes deixados pelo 7. Sabe por que que tão falando isso? Porque provavelmente, supostamente, existem grandes chances de que o diretor do Resident Evil 7 seja o diretor do 9. Porque o cara que falou estamos fazendo um novo Resident Evil é o Koshinakanishi, que foi diretor do Resident Evil 7. Aí a galera tá pegando e falando então, agora o 9 vai dar sequência aos ganchos importantes deixados pelo 7. Porque o Village não teve nada. A gente só sabe que o Chris tá puto com a BSA. Ponto, fim. E com razão, porque a BSA tá usando a arma biológica também. Então tem todas as razões do mundo. Mas, tipo, mas por que exatamente ele tá puto com a BSA? Ele descobre no final que tão usando a arma biológica. Mas por que que ele tá puto? Ninguém sabe. A Umbrella voltou lá no Resident Evil 7 e isso não foi trazido no Village. Se não foi trazido no Village, vai ser trazido no 9. É o mesmo diretor. Então provavelmente ele vai pegar as coisas que eram do 7 e vai puxar pro 9. Até porque é ponta solta. E é uma ponta solta deste tamanho. Eles vão ter que resolver isso. Você não pode falar que a Umbrella voltou e deixar por isso mesmo. Vamos aqui pros cenários. Os cenários do jogo serão altamente variados se passando em uma ilha. Esta ilha contém vilas, florestas, fábricas, cavernas, templos e até mesmo um hospital abandonado. Isso aqui pode ter base naquilo que disseram do mundo aberto. Tem alguma coisa a ver com aquele negócio de que vai ser num jogo de mundo aberto. falo fábrica já dá um arrepio, né Xavier? Pois é. Vai ser um mapa maior, gente. O próprio Village foi um mapa bem maior. Era um vilarejo bem grandão. Tinha vários locais pra você visitar dentro do jogo. E eles com certeza vão expandir, né? O próprio 9 agora deve ser um jogo maior também, né? Eles vão aumentando o escopo do jogo. Antes de chegar no Resident Evil 6 todo mundo fica puto. Eles começarem a fazer merda. Aí eles vão regredir tudo de novo. Vai lá voltar no 10. Ai, vamos resgatar toda a ideia do menos é mais do Resident Evil 1. Aí dentro de uma casa. Aí o próximo jogo já vai ser numa vila. Aí o próximo jogo já vai ser essa porra da cidade inteira. Ai, meu Deus do céu. Estamos escalando muito rápido. A Capcom é assim. Ela tem esses padrões também. Ela vai escalonando o negócio. As sessões de playtest ocorreram em abril e em setembro deste ano. Mas não era uma versão inicial? Vocês estão me dizendo que o Resident Evil 9 começou o desenvolvimento agora, esse ano? Caraca, a Capcom é que nem eu, mano. Ela procrastinou desde o final do Village até agora pra começar o jogo? Pô, se ainda tá no começo do jogo então não vai sair em 2025? Vai sair lá pra 2027, 2028? Então tá, é uma versão inicial. que o playtest aconteceu em abril e em setembro desse ano. E tiveram sessões jogáveis da Jill em um hospital abandonado, isso também é rumor antigo. E do Leon em uma floresta. Esse negócio da Jill em um hospital abandonado também já é um rumor meio antigo. E esse negócio do 9 ter floresta e também ter homicabra, o endigo. Também é rumor antigo também, gente. Também é rumor antigo. Inimigos. O inimigo comum do jogo será uma espécie de zumbi evoluído que pode correr e usar armas como facas e machados. Muito semelhante aos ganados de Resident Evil 4. Os próprios licanos já conseguiam usar armas também. Então até aí nada de novo sob o sol. Inclusive, esses infectados tem uma espécie de culto que venera a lua. Vamos falar um pouquinho sobre esse negócio do culto que venera a lua. Eu ando com uma memória muito ruim, né? Eu falei pra vocês, né, gente? Que a minha memória depois que eu tive o tratamento de câncer minha memória foi com Deus. Pode ser, sei lá, alguma questão de trauma do câncer. Onde quero chegar nisso? Eu acho que foi ano passado eu fiz um vídeo de rumores do Resident Evil 9 e eu não tava lembrando disso. e eu me baseei em um texto postado nos queridos 4chan já conhecidos como 4chan e quem me lembrou desse negócio desse culto à lua que estava nesses rumores aí foi meu grande amigo da Resident Evil Wiki né que tem um compilado ele tem um compilado de rumores ele toda vez que sai um rumor ele escreve ali ele faz ele já lista dia tal postaram tal rumor no rumor diz que vai ter isso e isso e isso dia tal saiu outro rumor em tal plataforma disseram que vai ter isso e isso e isso então esse negócio de culto que venera a lua já é negócio de 4chan e eu cheguei a falar sobre isso eu não me lembro mas eu lembrei quando ele me mostrou a imagem que eu falei sobre isso eu não lembro o que eu falei mas eu sei o que eu falei fez sentido não sei mas enfim o Dema na época do do Village ele começou um dossiê também mas ele desanimou porque ele falou assim ah cara a gente às vezes vai desmentir as pessoas com bravas tem esse negócio do culto que venera a lua que é um um rumor reaproveitado também a pessoa que testou ela foi pro 4chan é postar tudo que ela viu no Resident Evil 9 que ela testou só que é engraçado porque é de abril e setembro desse ano e esse rumor acho que é de 2 anos atrás Leon será perseguido por um inimigo não especificado enquanto Jill será perseguida por uma espécie de homem cabra o que é um homem cabra? é um homem com um chifre grandão? e o que tem a ver com as conexões? porque cara assim dentro do contexto do Village essa parte mitológica eu creio que faça sentido porque é um vilarejo que está afastado do mundo tipo a Miranda não deixava entrar notícia de fora então é como se aquelas pessoas sabe vocês assistiram aquele filme A Vila do Shia Malone? vocês lembram que aquelas pessoas acreditavam que estavam em 1800 e pararará mas estavam em 2004? é mais ou menos isso o Village aquelas pessoas elas não sabem como é o mundo exterior elas vivem uma vida muito atrasada ah houve a risada das filhas da Dimitrescu eles acreditam que são bruxas ah e a Dimitrescu está levando meninas jovens e usa o sangue dessas meninas para ficar para se manter jovem para beber esse sangue ah então ela é uma vampira são pessoas que se baseiam em lendas né então eu acho que dentro do contexto do Village faz sentido poderia ser uma máscara o Lolicon falou igual uma máscara pode ser uma máscara pode ser vamos voltar aqui e os vilões ó gente esse playtest de versão inicial já tem até vilão o vilão do jogo é chamado de Mr. Simon não confundir com o Simons dos 6 tá Mr. Simon sendo um personagem novo na franquia que lidera a produção das armas biológicas na ilha esse personagem terá um passado traumático que influenciou em suas ações como todos os últimos vilões da franquia que é uma coisa que a gente critica muito também o Binho falou ai coitado ah tadinho que barra pelo amor de Deus eu quero eu quero aquele vilão que fala assim cara eu quero dominar o mundo o Wesker era assim eu quero dominar o mundo porque eu quero porque eu posso porque o direito de ser um deus agora é meu eu já eliminei todo mundo que tava na minha frente eu sou megalomaníaco o mundo tem que se curvar a mim ai eu tô traumatizado ai eu perdi minha filha sabe ai de novo é disso que a gente tá precisando de gente que quer dominar a pó do mundo eu uso a minha mega corporação para dominar o mundo enfim esses são os rumores aí né que o pessoal do The Classified trouxe não satisfeitos o pessoal do Residence of Evil replicou replicou e ai eu deixei esse vídeo aqui depois vocês vão lá no nosso site residentivodatabase.com porque é nesse vídeo que eu falo do The Classified falando de rumor de remake do remake do Resident Evil 1 e ai o Daskigolen virou e falou não não tem nenhum remake do remake de Resident Evil 1 acontecendo e ai eles tretaram publicamente vocês sabem que eu recebi deixa eu só pôr na minha tela grande aqui só para poder trocar vocês sabem que eu recebi um e-mail um tempo atrás de rumores de Resident Evil 9 porque é aquilo né gente alguém sempre vai cair esses caras pegam e mandam para um monte de gente sempre tem alguém que cai deixa eu ver que dia que eu recebi eu sei que no dia eu postei assim no Twitter né gente eu recebi informações confidenciais exclusivas de Resident Evil com nove vazamentos em que Chris e Jill estarão juntos no jogo a serviço da BSA para comer o cu de quem está lendo não foi esse o vazamento que eu recebi mas eu zoei isso lá no no dia que eu recebi isso e falei ó gente por que eu estou falando isso porque provavelmente mais gente recebeu também ó esses aqui foram os rumores que eu recebi olha o e-mail do cara biohazard9leaks arroba gmail ponto com ó seria muito maldoso seria muito maldoso da minha parte talvez esse cara merecia um vampetaço no e-mail dele biohazard9leaks arroba gmail ponto com sinceramente não espero que as pessoas acreditem nisso mas não consigo conter minha empolgação pelo que está por vir testei Resident Evil 9 e vou contar as coisas que vi pessoalmente acho que essa rede anônima é a melhor maneira de fazer isso não é a primeira vez que eu faço isso testei algumas builds do 8 alguns anos atrás com outras pessoas sob um contrato de confidencialidade vamos lá isso é normal na indústria pessoal não estou dizendo isso em um tom superior apenas contextualizando e também não sei o quanto disso vai acontecer tudo pode mudar gente testei este produto com mais 7 pessoas com base nas informações que recebi esses testes também aconteceram no Japão muito antes da minha sessão não é nenhuma surpresa já que Biohazard é muito popular lá não mais que Monster Hunter Resident Evil eu vejo Resident Evil hoje muito mais popular no ocidente do que no Japão 1 a build que eu joguei na verdade tendi o Valentine como protagonista e durava umas 2 horas depois desse período você tinha que deixar o controle na mesa de acordo com a tela inicial Resident Evil 9 Apocalipse Resident Evil 9 Apocalipse é a primeira missão solo de Dio desde seu retorno a BSAA eu acredito que depois do Death Island depois desses eventos a personagem estava em um time de suporte sugerido pelo Chris por isso ela não está no set e no village é o máximo que eu li nas instruções porque o carregamento foi muito rápido que aquelas imagens que aparecem que tem em todos os jogos também agora desde o set tem aquela imagenzinha de contextualização ali da história do tipo eu parei de jogar vou jogar no outro dia aí tipo eu tipo um previously anteriormente em Resident Evil 9 Acontece em um hospital abandonado cujo nome nem vou tentar escrever pelas letras nas paredes acredito que seja no interior da Rússia isso aqui eu conversei com o Resident Evil 9 que também é rumor antigo também Jill está procurando pistas em uma instalação secreta da BSAA Chris auxilia na missão às vezes entrando em contato com um comunicador semelhante ao 4 se é uma instalação secreta da BSAA não é na conexões não é ou seja é outro jogo aqui já aliás dizem dizem acho que foi o Dusky Golem que falou que Resident Evil 9 se passaria em Singapura num país ali da Ásia que seria em Singapura por ali ou seja tudo mudou né Mayra exatamente os inimigos presentes nessa build são os zumbis um tipo de criatura bípede com dentes na barriga que fazem um som que podem atordoar o inimigo o jogador e uma nova variante do caçador do Hunter no caso que aqui traduziu Jill usa um uniforme similar ao seu traje no flashback do Revelations 1 mais preto seu cabelo é curto seu rosto baseado em Resident Evil 3 ela está linda ele quis dizer que traduziu errado mas tipo ela está linda hahaha armas disponíveis pistola espingarda e faca a faca como item defensivo retorna assim como em Resident Evil 2 o impacto da espingarda é ainda mais brutal e aperfeiçoado do que em Resident Evil 4 a atmosfera do jogo é similar ao 2 o gore é mais pesado especialmente quando você atira em um zumbi 6 movimento baseado em Resident Evil 2 mas com melhorias mas não é tão livre quanto em Resident Evil 4 algo entre esses dois honestamente não notei nenhum sangue em Jill enquanto ela atirava nos zumbis não posso confirmar se foi um erro de construção ela permaneceu limpa o tempo todo como assim? ela ser mordida e continuar limpa? em seguida vem minha parte favorita da demo uma motação aterrorizante baseada em um homem cabra atua como perseguidora de Jill no jogo o som de seus cascos e gemidos horríveis e animalescos podem ser ouvidos por todo o hospital eu poderia descrever sua aparência como um humanoide bípede semelhante a um homem meio cabra completamente dissolvido em sua própria pele babando uma substância preta poderia ser o mofo e olhos amarelos brilhantes ô gente o homem cabra ou ele tá na rússia ou ele tá nesse país aí de singapura que disse o o o dusk golem aí vocês tem que escolher o insider favorito playtester favorito é muita gente muita gente metendo a mão em resident evil 9 e 9 o jogo parece se passar em ambientes muito fechados na build tivemos que pegar uma carta pra abrir a ala oeste do hospital não posso dizer que o hospital será o cenário principal mas acredito que sim corredores longos muitas portas trancadas e zumbis nojentos foi incrível pra fechar esse tópico não espero que todos acreditem mas estou feliz em compartilhar mantendo minha identidade em segredo e satisfazendo a curiosidade de alguns de vocês espero que o anúncio não demore muito esse e-mail foi em 13 de junho de 2024 às 2h18 e aí só pra fechar esse assunto esse forerunner 49 ou ele é eu acho que ele é o resident evil week e aí ele disse aqui a parte da deal no hospital diziam ser na rússia ou seja o rumor que eu acabei de ler a ilha é parte do rumor do dusk de ser na asa oriental singapura o culto da lua é de um rumor de 2022 dizendo que seria no ocidente americano são apenas três rumores diferentes de anos misturados e todas as contradições removidas pra poder ficar uma coisa só que bolo de fubá é esse né Luciano pois é tô dizendo que gente que é tudo mentira não mas não dá pra ser ou o jogo é num lugar ou o jogo é no outro Lamarck falou é o tal do mundo aberto é isso é isso então o Cesar falou teve um rumor de um ano atrás que falava de uma mulher cabra chamada Glystick deixa eu ver se eu cheguei a postar no site o rumor anterior rumores rumores de Resident Evil 9 será que é esse vídeo aqui peraí gente vou tentar ver se é esse que eu falei sobre achei achei os rumores é de 2022 é um vídeo de 2022 que eu fiz aqui no canal eu tô lendo os rumores ah aqui era isso mesmo cara mesma imagem cara o Indigo Goatman gente o Indigo e o Indigo e Homem Cabra gente mas o Indigo tá falando ah os inimigos vão ser tipo um Indigo ou é tem uns Indigo que parece tem uns chifrão é que eu tô pensando no Indigo do 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 Antildom ó tem uns que não tem uns que não tem chifre não cara mas ó esse negócio do Indigo começou no 4chan começou no 4chan esse negócio do Indigo porque é uma imagem do 4chan de 27 de julho de 2022 deixa eu abrir aqui pra vocês na tela pra vocês verem eu não vou traduzir porque é uma imagem e é uma print de um vídeo que eu fiz tá mas é isso aqui ó é título né Resident Evil Apocalipse vai se passar numa cidade fantasma no ocidente onde uma certa investigação vai acontecer cavernas rios inimigo vai parecer um tipo de criatura deformada o Indigo ou o Goatman inimigos podem imitar sons humanos e até se transformar em NPC amigável eles conseguem imitar as vozes humanas e do jogador então você vai ter que reparar pelo pelo comportamento pra saber se são seus inimigos pra conhecer seus inimigos monstros podem se aproximar do jogador parecendo NPCs amigáveis se esse NPC morrer e você não estiver vendo você como jogador não estiver vendo a floresta é assustadora fácil se perder sem mapa às vezes você ouve alguém andando atrás de você às vezes a pessoa tá lá às vezes não o player tem que forçar algumas portas pra abrir aí tem um dos inimigos é o Barghest que é um grande cachorro com apito mas é menos inteligente comparado a outros monstros um dos principais antagonistas será uma mulher chamada Glystig olha que o César acabou de falar aqui ó gente eu não lembrava de nada disso eu gravei um vídeo sobre isso e eu não lembro a minha memória tá neste naipe é um vídeo meu é a minha cara no vídeo gente é a minha cara no vídeo e eu não lembro de nada do que eu falei nesse vídeo nada nada o Rezor falou eu não lembro nem o que eu almocei cara eu lembrava eu era o tipo de pessoa que lembrava que almoçou um ano atrás aí eu tive câncer ele cagou a minha cabeça inteira entendeu não lembro gente eu não lembro e aí fala né que um dos principais antagonistas será uma mulher chamada Glystig e ela ela tem um design muito bonito com ornamentos em verde e dourado e uma grinalda verde o jogador vai receber ajuda de uma mulher uma arma biológica chamada Holder vai servir como guia pela floresta te falar um pouco da história da cidade mas aí tem que decidir ou é uma base da BSAA ou é uma base da conexões ou é nos Estados Unidos ou é em Singapura ela também vai ensinar a fazer combinações de ervas vai ter tipo sete tipos de ervas os monstros temem essa mulher e respeitam a Glystig e não se aproximam serve como explicação do porquê que eles não podem entrar em salas de save room o plot vai ser a nona fase da lua e o nickname Apocalipse veio dessa ideia a lua serve como um símbolo e provavelmente aparece no logo que nem está nessa imagem aqui em algum lugar vai ter que ser né Roberto em algum lugar vai ter que ser gente não sabemos onde mas vai ter que ser em algum lugar e as imagens de Wendigo que eu coloquei aqui tem alguns que realmente tem dois tem um chifrão mas eu lembro só do desse aqui é mais parecido com o esse aqui que não está parecendo porque minha cabeçona está na frente é uma coisa mais parecida com o do Until Dawn sei lá esse aqui ó ó esse aqui o Indigo o Indigo ó o Indigo aqui também ó e o Indigo é uma lenda meio americana mesmo não não tem tipo aquela coisa dos apalaches não dizem que tem que tem uma coisa assim gente ó o Cesar falou agora pesquisa no Google o que é essa bendita Glystig Glystig eu lembro que eu lembro que eu fiz a mesma busca no vídeo que eu acabei de mostrar pra você eu fiz a mesma busca dessa mulher ela é tipo uma elfa ela é meio elfa da floresta assim sabe tipo a divindade da floresta aqui gente eu fiz a mesma busca cara agora que eu lembrei ela é tipo uma divindade da floresta e ó repara que aqui nessa foto aqui por exemplo ela tem os dois chifres também ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui não dá pra ver porque vocês não estão mas enfim porque a tela tá esticada enfim aqui ó então ela vai ser o homem cabra mas é uma mulher e aí sabe e eu lembro que eu fiz exatamente a mesma busca ai deus é isso gente a gente não tem como saber aquele meme do labrador eu acho que eu tenho esse meme do labrador a gente tá assim ó nesse exato momento vamos ver o que vem por aí não dá pra saber ainda porque cada um fala uma coisa beleza